Olá docinhos! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre bento cakes. E antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo porque me ajuda muito. Bom, um tempo atrás eu postei lá no meu blog, docesdajessica.com.br, um textinho falando um pouco sobre bento cakes. E eu juro que eu não imaginei que vocês fossem gostar tanto. Como eu disse lá no post, esse assunto é um pouco polêmico, porque há quem ame e quem odeie os tais bolinhos. Bom, então como fez muito sucesso e vocês ficaram muito interessados, eu resolvi trazer aqui para o canal para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é essa tendência, como funciona, de onde surgiu e afinal de contas o que é um bento cake. Então, esses bolinhos funcionam basicamente assim. É um bolinho, geralmente de porção individual ou para duas pessoas, que é servido em uma marmitinha. Essa é uma das tantas tendências que tem vindo lá da Coreia. Então, até onde eu consegui pesquisar, posso estar errada e se você sabe que eu estou falando alguma besteira aqui, comenta aqui embaixo para mim e fala, não, Jéssica, não é bem assim. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, é até onde eu consegui descobrir os bento cakes. Bentos cakes. A tendência do bento cake veio lá da Coreia, onde eles colocam pequenos bolinhos em marmitinhas, geralmente de material biodegradável, e eles vão acompanhados ou de uma velinha ou de um garfinho, e são bolos que você geralmente pega para comer ali na hora. Então, você não precisa de talheres, de prato, nada. Está prontinho ali, você consegue consumir no local mesmo. Mas não é só isso que faz dele um bento cake. A tendência tem muito a ver com as decorações e com os recadinhos que são deixados nesses bolos. Como são bolinhas de porção individual, eles foram muito, muito, muito utilizados para presentear pessoas. Então, geralmente, você compra ou faz ali o seu bento cake e presenteia alguém especial com esse bolinho. É um gesto de amor e algo muito fofo. Então, justamente por esse motivo, você consegue colocar recadinhos carinhosos, ou até alguns nem tanto, assim como eu já vi alguns modelos, e entregar para a pessoa que você quer. Muitos deles também trazem referências de desenhos, animes e coisas do tipo. É muito legal. E se você leva jeito com decoração, olha, dá para fazer muita coisa. Além disso, as cores geralmente são muito fofinhas. Então, esses bolinhos acabam sendo bem delicados, muito alegres e coloridos. Com cores aí que ficam ali entre o pastel e algo como se fosse um arco-íris. Já vi até desses bolinhos para casamento e coisas do tipo, alguma comemoração e festa, né? Para dar de presente para os convidados ou até mesmo como um presente especial para os padrinhos. E eu até já ensinei aqui no canal, em uma live, como fazer dois modelinhos desse bolo super fofinho. Além disso, eu dei uma ideia alternativa para as marmitinhas. Mas, considerando que eu não consegui encontrar aqui as marmitinhas que estão sendo utilizadas, achei um outro modelo e mostrei para vocês que dá para adaptar e dá para continuar aí dentro do tema, né? Dentro do bentô cake, mas com o que a gente tem em mãos e adaptando para o que você consegue ter acesso. Enfim, mas assim, tá, tudo bem. Veio da Coreia, mas como é que isso surgiu? O que significa esse bolo? Bom, o bentô cake, ele surgiu baseado nos obentôs, que são marmitas, só que isso começou até onde eu consegui pesquisar, lá no Japão, muitos e muitos e muitos anos atrás. É como se fosse aquela marmitinha que a gente conhece aqui, sabe? Que a gente pode levar para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Então, lá eles têm um costume de montar esses obentôs, né? Que são marmitinhas com comida e levar para o trabalho, para a faculdade, para a escola. E isso é muito, muito comum lá. Então, o bentô ou o bentô seria o equivalente à caixa, digamos assim, marmita. E aí, no caso, bentô cake é bolo na marmita. E essa tendência acabou se popularizando pelo mundo inteiro. Então, hoje em dia, você já consegue ver em vários países que fez um super sucesso e as pessoas têm usado muito disso. Fofo, né? E você, conta aqui pra mim. Já aderiu a essa tendência? Você faz bentôs cake? Como é que funciona aí pra você? Tem funcionado? Não tem funcionado? Porque agora a gente vai falar sobre a polêmica. Bom, e eu já comecei o vídeo falando que é um assunto polêmico, né? Porque é muito dividido quem gosta e quem odeia esse tipo de bolinho. Isso porque, ao mesmo tempo que são bolos lindos e super delicados, tem o contraponto de que pode ser que dê muito trabalho pra fazer e aí acaba não compensando o valor que as pessoas querem pagar ou que as pessoas estão cobrando por esses bolinhos. Por exemplo, o mesmo tempo que você levaria pra decorar um bolo grande, você vai levar pra decorar um bolinho desse. Porque é um bolinho bem trabalhoso, você vai fazer toda uma decoração ali como se fosse um bolo grande. Só que num bolo bem pequenininho ali, mais ou menos com uns 8 centímetros, que é o que o pessoal geralmente tem feito. Entre 8 e 10 centímetros. Então pensa, se você gastaria meia hora pra decorar um bolo grande que você talvez cobrasse aí 3, 4 vezes o valor, você vai gastar pra fazer um bolinho pequenininho, que vai sair bem mais barato, obviamente. E no fim das contas, acaba não compensando tanto pra algumas pessoas. Mas eu já vi outras pessoas também falando que pegaram a prática e que decoram esses bolos bem rapidinho e acaba funcionando muito pra elas e que elas têm lucrado muito porque é algo que tem sido muito procurado. Então comenta aqui embaixo pra mim. Você é do time que ama bento cake? Ou você é do tipo que detesta e não faria de jeito nenhum? Eu quero saber a opinião de vocês e vou ficar muito feliz de ver vocês me contando as experiências de vocês com esses bolinhos. E se você sabe alguma informação a mais sobre esses bolinhos e do surgimento deles e como essa tendência nasceu, conta aqui pra mim também que eu vou ficar muito feliz em saber e agregar mais conhecimento pra esse nosso vídeo. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e compartilhar com todo mundo que você puder porque isso me ajuda muito. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!